Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer o meu tempo O amanhã não te pertence, só confie em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto, eu vejo o processo Onde você sente dor, eu vejo experiência Pra você contar, quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a pena, mas alimia o medo Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa E aí E aí E aí